Boa tarde, então. O tópico que eu resolvi falar, que tem esse título um tanto quanto pretencioso, labirintos e bifurcações modais, na verdade, as bifurcações modais aqui são entre possibilidade, por um lado, e necessidade, por outro. E o labirintos, obviamente, faz referência não só a uma imagem que é onipresente na prosa do Borges, como refere especialmente a essa imagem, na forma como ela aparece no conto O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, que é o texto que eu vou comentar. Então, aqueles que, eventualmente, forem assistir isso no YouTube no futuro, parem agora a visualização desse vídeo, leiam o texto, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, senão vão demorar mais do que meia hora, e depois retomem para a palestra, porque é basicamente pressuposto, vamos dizer assim, para entender o que eu vou dizer, a leitura do texto. É claro que eu vou procurar expor algumas diretrizes do conto antes de fazer meus comentários. Então, antes, alguns conselhos, vamos dizer assim, do ponto de vista metodológico. Então, o primeiro é esse, oferecer a leitura de um texto do Borges, é simplesmente não entender o Borges. Não há tal coisa como a leitura de um texto do Borges. Aliás, dá para dizer que não há tal coisa como oferecer a leitura de texto a algum. Mas, especificamente do Borges, isso seria uma espécie de erro básico. Vamos dizer assim, imaginar que existe uma leitura, tão somente, ou melhor, há leitura. Agora, oferecer uma leitura, não há leitura, mas uma leitura, também envolve um risco. Ou seja, envolve o risco porque, vamos dizer assim, as intrincadas relações que todo o texto ficcional do Borges tem, vamos dizer assim, sempre admitem algum tipo de refutação possível para uma leitura que se ofereça. De qualquer modo, eu vou assumir parte desse risco. Bom, supondo que é um risco, supondo que oferecer a leitura é um erro, na verdade, o que vai me restar aqui é compartilhar com vocês uma série de dúvidas. Isso é o que me resta fazer aqui. A minha exposição vai ser uma coleção de dúvidas que vão procurar ilustrar um pouco da estranheza que, pelo menos, eu tenho ao ler o Borges. A gente... Eu acho que dá para pensar em uma certa fenomenologia da leitura que é diferente para cada tipo de texto, ou para cada tipo de autor. Eu me sinto de um determinado jeito quando eu leio o Blake, eu me sinto de um outro determinado jeito quando eu leio o Walt Whitman, eu me sinto ainda de um outro jeito quando eu leio o Borges. E, na verdade, a leitura do Borges sempre é uma leitura que me inquieta muito, que me deixa extremamente desconfortável na maior parte das vezes. E eu vou tentar um pouco expor a minha conclusão final, vai ser dar uma explicação de porquê que eu me sinto tão estranho, tão incomodado com a leitura de Borges. E, por outro lado, eu acho que a leitura do Borges sempre é um convite ao exercício desse mecanismo cético da epoqué ou da suspensão do juízo. Ou seja, quando você acha que uma determinada hipótese de leitura está funcionando, você pensa numa hipótese de leitura que é exatamente contrária àquela, você acaba depois sopesando as duas, quando não as três, ou as quatro, ou as cinco, e você acaba verificando que elas aparentemente têm pesos ou equivalências, e o que resta ao leitor, na maior parte das vezes, é fazer uma espécie de suspensão do juízo, ou seja, você abre mão de oferecer uma leitura privilegiada dos textos do Borges. Então, em parte, essa estranheza também é essa exigência, vamos dizer assim, dessa suspensão do juízo de uma leitura, que é, acho que, uma parte característica da, pelo menos para mim, da experiência de ler o Borges. Agora, então, falando um pouco mais sobre esse texto, o Jardim de Caminhos que se Bifurcam. O pano de fundo desse texto é a véspera da Batalha do Somme, que é uma das batalhas mais sangrentas e mortíferas da história da humanidade. Nós temos três milhões de pessoas em combate, praticamente um milhão de pessoas entre feridos e mortos. Portanto, é um evento de proporções gigantes, é um evento de proporção épica e trágica, que ocorre, então, na Primeira Guerra Mundial, em 1º de julho de 1916. Então, o pano de fundo dessa narrativa ficcional do Borges é esse episódio. Vocês têm vasta documentação historiográfica e também em filmes, vamos dizer assim, de época e reconstruções, que vocês conseguem com facilidade encontrar, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que é, quão épico, quão dramático, quão terrível foi esse episódio para a história das guerras em geral e da humanidade em geral. Aqui tem uma ilustração, é um mapa, que aparece no livro do Hart, que é um historiador a qual o Borges cita nesse conto. E, em amarelo, eu marquei as três áreas que são descritas no conto, que são especialmente interessantes. A primeira, lá em cima, é a localidade de Serre, e embaixo, aqui, a área de Montalbán, e aqui, essa primeira, fora da linha, a cidade de Albert, que nós vamos ver que ela é fundamental para toda desenrolada a história. Então, quando a gente está falando do que é a Batalha de Soma, a gente pode pegar esse mapa do Hart e localizar exatamente o que está acontecendo. Essa primeira linha mais escura é a linha do fronte britânico, tal como ela é estabelecida em 1º de julho, ou seja, você tem, para o lado de cá da linha preta, os exércitos britânicos e franceses, e você tem, do outro lado, a ocupação germânica nessa área do mapa. E o que esse mapa mostra é o modo como as linhas germânicas foram sendo levadas cada vez mais para fora, vamos dizer assim, desse mapa, foram recuando, vamos dizer assim, na medida em que o exército britânico e francês ia avançando nessa direção. Ou seja, aqui vocês têm a geografia do que é o pano de fundo que está sendo narrado nesse conto do Boris. Quais são os personagens centrais do conto? Na verdade, eu botei centrais entre aspas, porque uma das consequências, vamos dizer assim, da aposta de leitura que eu estou fazendo aqui é pensar que não existem algo como os personagens centrais, porque, na verdade, o modo como os eventos ocorrem nesse conto nos fazem colocar em dúvida exatamente a ideia de que existe algo como a centralidade, vamos dizer assim, de um indivíduo num conjunto de eventos que circundam esse indivíduo, mas, bom, vamos supor que a gente possa, pelo menos com alguma liberdade, falar em personagens centrais nesse contexto. Eu listei seis. O primeiro, Yud Sun, que é, vamos dizer assim, o relator da maior parte do que a gente lê nesse conto. Na verdade, o que a gente lê desse conto é uma declaração que foi deixada escrita pelo Yud Sun, que é um chinês, professor de inglês e espião alemão na Primeira Guerra Mundial. Nós temos o Richard Madden, que é um irlandês e que está a serviço do agente da Inglaterra. Então, ele é um agente inglês que vai à captura do Yud Sun, e também do Vitor Hunenberg, que seria o outro personagem que também é um espião prussiano, agindo, portanto, em favor da Alemanha, nesse episódio da Primeira Guerra. Você tem um chefe que é inominado, que é aquele para o qual o Yud Sun tem que mandar uma mensagem durante o conto. Então, a gente não sabe o nome desse chefe, a gente sabe que ele é um oficial que está em Berlim e que aguarda notícias dos seus espiões, do Vitor e do Yud Sun. A gente tem o Stephen Albert. A gente vai ver que esse nome Albert é, vamos dizer assim, um dos eixos da história, porque se conecta com a cidade de Albert, que eu mostrei antes no mapa, que é um sinólogo que vive na Inglaterra e que, na verdade, é um pesquisador da obra de um antepassado do Yud Sun, que é o Tsui Pen, que é um parente distante do Yud Sun, e autor de um livro, de um romance, na verdade, que leva o título de O Jardim de Caminhos que se Bifurcam, que é o mesmo título do conto do Boris. Então, esses são os personagens que compõem o principal da trama do conto do Boris, para que eu possa situar você das coisas que eu preciso falar. É importante guardar essa estrutura desses personagens aí. Tem algumas observações que o professor Daniel Balderson faz sobre o nome Yud Sun, que são interessantes. Essas observações aparecem em um livro de 86, chamado O Universo Literário, de George Louis Boris, onde o professor Balderson faz pelo menos quatro referências interessantes, mas assim, para a gente entender esse personagem. Primeiro, ele menciona que esse nome, Yud Sun, apareceria na novela O Sonho da Câmara Vermelha, do Tsao Yusenxin, do século XVIII, um dos romances clássicos da literatura chinesa, segundo, ele refere que a palavra Yud Sun é quase homófona a Sun Tzu, que é o autor da Arte da Guerra, famoso texto, que obviamente tem relação direta com o tema, o pano de fundo do conto do Boris. Ele também fala que a cidade de Tsingtau foi uma cidade colonizada por alemães e que foi recuperada, vamos dizer assim, pelos japoneses, que faziam parte, vamos dizer assim, da empreitada da Primeira Guerra. O que explica um pouco essa relação estranha entre o Yud Sun sendo um chinês que está a serviço de espionagem alemão. Porque, em última instância, essa conexão entre China e Alemanha é bom. O Yud Sun é nascido na cidade de Tsingtau, que é colonizada por alemães. Mas, isso é um dado interessante da leitura que eu quero arriscadamente propor, ele não faz o que ele faz no conto, em nome ou pela Alemanha, ele não está aqui a serviço da Alemanha em razão da Alemanha, ele quer simplesmente mostrar ao seu chefe de que os chineses não são uma raça tão imprestável quanto, a princípio, os alemães achavam que era. Ou seja, a motivação do Yud Sun no conto é operar as ações em nome da honra da sua própria raça. Ou seja, ele está a serviço da Alemanha acidentalmente. O objetivo dele é recuperar uma espécie de prestígio ou demonstrar um aspecto da importância da raça chinesa para o desenrolar de um episódio extremamente relevante da Primeira Guerra. Então, isso são observações... Eu não sei muito bem o que fazer com essas observações sobre o sonho da Câmara Vermelha, o homófono do Sun Tzu, eu acho que é razoavelmente interessante a gente pensar que isso, de fato, possa o Borges, em algum momento, ter pensado nessa ressonância. A colonização alemã da cidade de Tsingtau é realmente um dado relevante para a leitura. Por quê? Porque nos faz chegar a essa conclusão, a explicação, melhor, de por que o Yud Sun no conto não está agindo em nome ou pela Alemanha, e sim pela uma espécie de analtecimento da raça chinesa. Agora vamos ao primeiro parágrafo do conto. Começa assim, na página 22, da História da Guerra Europeia, de Lidl Hart, lê-se que uma ofensiva de 13 divisões britânicas, apoiadas por 1.400 peças de artilharia, contra a linha CR Montauban, tinha sido planejada para o dia 24 de julho de 1916, e teve que ser adiada até amanhã do dia 29. As chuvas torrenciais, anota o capitão Lidl Hart, provocaram essa delonga nada significativa, por certo. Pois bem, aqui já tem algumas coisas estranhas. Bom, primeiro, eu não encontrei, bom, talvez porque procurei pouco, a edição espanhola, História da Guerra Europeia, do Hart, mas na edição original, que é a História da Primeira Guerra, que foi publicada primeiro como título de A Guerra Real, 1914 a 1918, muito próximo da página 242, na verdade, no texto original do Hart, que eu fui ler para ver qual é a conexão, vamos dizer assim, do texto publicado com essa reapresentação de um texto publicado de um historiador aqui no conto, para ver quais as relações. e lá a primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte, o Hart diz o seguinte, o bombardeio começou em 24 de junho, e o ataque estava planejado para 29 de junho, mas foi postergado até o 1º de julho, devido a um problema no tempo, ou seja, um break in the weather. Veja, aqui a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, aqui é o Hart narrando os episódios, tal como ocorreram no front da Batalha de Somme, e nós temos um primeiro problema com as datas. Já no primeiro parágrafo, o Borges diz que o Hart coloca esses eventos em julho, em 24 de julho, postergando para 29 de julho, e, de fato, essa postergação ocorreu, mas ocorreu 30 dias antes, ou seja, ocorreu em junho. É claro que em espanhol a diferença entre junho e julho é só uma letra, mas seria, vamos dizer assim, aqui começam um pouco das minhas inquietações em ler Borges, então a gente pensa assim, mas será que ele copiou errado? Será que o tradutor que traduziu do espanhol, melhor, traduziu do inglês para o espanhol, errou a data? Será que o Borges não checou essa informação corretamente? Mas será que... Isso seria muito improvável, seria muito improvável que fosse simplesmente a obra de um copista desatento, um erro, me parece, sim, que aqui se trata de um erro proposital. Ou seja, todo o conto trata de dar uma interpretação diferente de por que que esse avanço contra do exército britânico e francês, nesse front da linha CR Montalban, foi adiado em quatro dias. Por que que aquilo que tenha sido planejado para o dia 24 foi, de fato, executado no dia 29? Aqui, no modo como apresenta o Borges o texto do Hart, esse adiamento teria sido dado pelas chuvas torrenciais. De fato, se a gente lê o texto do Hart, não pelo Borges, mas o próprio, a gente vê que, de fato, isso ocorreu, esse atraso, nesse momento da batalha, ocorreu em razão das chuvas, por solicitação, inclusive, da parte francesa, vamos dizer assim, dessa empreitada militar. Como diz o texto que vocês podem ler aí. Só que, bom, nós temos aí um deslocamento de 30 dias entre um evento e outro. O que já é, vamos dizer assim, um primeiro problema. Mas são exatamente esses detalhes que fazem um pouco do charme da escrita do Borges e um pouco também da inquietação do leitor atento, que vai olhar para isso e vai ficar com essas dúvidas. Mas será que isso foi um erro? Será que isso foi um erro proposital? Será que ele não checou? É muito improvável que não tenha checado. Ou seja, me parece muito mais razoável que isso tenha sido, de propósito, colocado essa informação de um modo errôneo, tanto porque é notório esse acontecimento de 1916 como sendo o dia 1º de julho, o dia desse avanço desastrado do exército britânico e francês na tomada daquela área em disputa nesse evento da Primeira Guerra. Ainda no primeiro parágrafo, a gente lê o seguinte, a seguinte declaração, ditada, relida e assinada pelo Dr. Yudson, antigo catedrático de inglês da Rock School de Sintal, projeta uma insuspeitada luz sobre o caso. Faltam as duas páginas iniciais. Pois bem, aqui tem duas coisas. Tem a possibilidade de reescrever uma história contrafactual, que trata, vamos dizer assim, de se repensar a necessidade dos eventos tal como eles ocorreram. Ou seja, a princípio, esse avanço militar teria sido adiado por esse intervalo de dias em razão da chuva. E nós vamos ver, ao desenrolar do conto, de que uma outra hipótese, essa hipótese, vamos dizer assim, essa luz insuspeitada sobre o caso, vai nos dizer que, na verdade, esse atraso se deu em razão de uma informação que o Yudson teria passado para o seu chefe, que acabou gerando um bombardeio sobre a cidade de Albert, que teria, vamos dizer assim, retardado esse avanço do exército britânico e francês em direção do fronte germânico naquela área da batalha. Ou seja, a luz insuspeita, vamos dizer assim, ou insuspeitada aqui, se trata, na verdade, de uma explicação alternativa a esse atraso. Pois bem, nós sabemos que não houve bombardeio nenhum nesses dias, na véspera dessa batalha, na cidade de Albert. O próprio Hart, ele é extremamente crítico, vamos dizer assim, desse episódio, vamos dizer assim, da estratégia adotada por esse episódio. Se a gente volta para o mapa, na verdade, aqui, a gente entende um pouco do porquê. Como é que esse avanço estava previsto? Na verdade, na linha da cidade de Albert, aqui em cima do rio Ancre, tinha artilharia que ficou massivamente bombardeando as áreas de ocupação do exército alemão antes do avanço que estava sendo planejado e que acabou sendo executado somente no dia 1º. Então, quando a gente vê os filmes dessa batalha, o que ocorre é o seguinte, antes do avanço previsto, bombardeando com artilharia pesada as posições alemãs. O que ocorreu aí? Os alemães não foram, as defesas alemãs não foram totalmente dizimadas, eles usavam de estratégias de trincheiras muito profundas, bunkers, que, depois dessa artilharia pesada ter encerrado, quando as tropas da infantaria, de fato, avançam na direção do território alemão, o que ocorre é um massacre desse exército em razão desses alemães que estavam nas trincheiras, que estavam no bunker, usando metralhadoras, usando uma força muito impressionante para cima desse exército, e mataram milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, como moscas nesse território, nessa batalha de soma. Ou seja, o uso da artilharia para neutralizar a defesa alemã simplesmente não funcionou. Mas, por outro lado, a gente não sabe de nenhum episódio que tenha, por exemplo, algum bombardeio aéreo da aeronáutica alemã, prévio a esse avanço desastrado do exército britânico e francês. Então, aqui se trata, na verdade, de uma tentativa de escrever uma história contrafactual, do tipo, se tivesse sido o caso que alguém tivesse alertado o exército alemão sobre a artilharia pesada que estava na cidade de Albert, que iria bombardear a posição alemã, vamos supor que tivesse ocorrido esse bombardeio. Se tivesse ocorrido esse bombardeio, a gente poderia imaginar, eventualmente, que esse avanço desastrado que matou milhões de pessoas não teria ocorrido. Ou teria ocorrido em outro momento, ou não teria ocorrido do modo como ocorreu, com as consequências trágicas que a gente sabe que foram derivadas daí. Então, aqui, a primeira hipótese de leitura que me aparece é essa declaração do Yotsun é uma espécie de reescrita contrafactual desse episódio da Batalha de Somme. que fala, obviamente, essa história contrafactual, fala da necessidade de que os eventos tenham ocorrido do modo como ocorreram. Necessidade ou não, nesse caso. Se tem a hipótese, se tem a possibilidade de reconstruir contrafactualmente um determinado episódio, significa que aquele evento não foi necessário, ou seja, poderia ter ocorrido de outra forma. E agora, uma observação sobre esse faltam as duas páginas iniciais. Isso é um outro tema recorrente na ficção do Boris, a ideia de que você tem que trabalhar sempre com informação, ou sempre, ou não, em várias circunstâncias, com informação incompleta. A gente sempre tem uma parte de um livro que a gente não sabe onde é que está, um texto que vem aos pedaços, nesse caso é um texto ditado que também não está completo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu antes do Yuntsun desligar o telefone, nós vamos ver que a sequência da carta começa assim, eu pendurei o fone, mas a gente não sabe o que aconteceu antes dele ter feito isso. O que ele disse exatamente ao telefone nesse momento, ou quais os episódios que ele narra nessas duas páginas iniciais que faltam. A gente não tem essa informação. E, na verdade, esse tropo da informação, incompleta, ele, para mim, sempre chama a atenção nos textos do Boris sobre a potencial inexplicabilidade dos eventos do passado e também a potencial imprevisibilidade dos eventos no futuro. Ou seja, sempre quando você trabalha com informação incompleta, você tem a dificuldade de explicar o que ocorreu ou a dificuldade de prever o que possa vir a ocorrer. Então, esses dois tópicos, a construção de uma história contrafactual e de você ter que operar com informação incompleta, me parece que fazem parte, vamos dizer assim, dessa narrativa ficcional do jardim de caminhos que se bifurcam. Agora o segundo parágrafo, que é onde começa essa declaração do Yuntsun. O que a gente lê? E pendurei o fone. Imediatamente após, reconheci a voz que havia respondido em alemão. Era a do capitão Richard Madden. Madden, no apartamento de Victor Hunenberg, significava o fim de nossos afãs. E, mas isso parecia muito secundário, devia parecer-me, também de nossas vidas. Queria dizer que Hunenberg tinha sido detido ou assassinado. Antes que o Sol decidia declinasse, eu sofreria a mesma sorte. Madden, não. Madden era implacável. Então, quais as observações que eu quero fazer sobre esse segundo parágrafo? São quatro. Primeiro, essa ideia de que devia parecer, e muito secundário, o fim também de nossas vidas. Mas como assim? Como que o fim da vida dele, Yuntsun, em algum momento pode parecer secundário? Na verdade, pode parecer secundário, porque o que está por trás da possibilidade de reescrever contrafactualmente essa história é muito mais relevante do que a vida individual do Victor ou do Yuntsun. Ou seja, a trama que é desenrolada a partir da ação do Yuntsun é de muito maior relevância, vamos dizer assim, do que a vida individual do Yuntsun ou do Victor Hunenberg. Outro ponto, eu sofreria a mesma sorte. Madden era implacável, ou seja, esse personagem vai necessariamente alcançar o Yuntsun, prendê-lo ou matá-lo, tal como ele imagina que deva ter ocorrido com o seu companheiro espião, o que trata, na verdade, da inevitabilidade. Lembre-se que um pouco do que eu tenho para falar aqui tem a ver, por um lado, com necessidade, que é exatamente a ideia do inevitável, e, por outro, com a ideia de possibilidade. Uma terceira observação que eu quero fazer, que aí também eu já não sei o que é falha, o que não é falha, mas todas as edições que eu olhei começam essa citação com aspas, e essas aspas nunca se fecham, ou seja, a gente não tem essas aspas que inicia essa citação encerrando a citação. Ele começa abrindo aspas, e essas aspas não terminam, ou seja, como se essa ficção, na verdade, de alguma maneira, não tivesse fim, como a gente vai ver, que é um dos tópicos do Jardim de Caminhos, que se bifurcam do texto, que agora não o Borges escreveu, mas sim o antepassado do Yuntsu. E, por último, tem essa observação da nota de rodapé. O que diz essa nota de rodapé? É o princípio escrita pelo editor, de que a hipótese de que o Vitor Hunenberg teria sido preso ou morto, na verdade, o que diz um editor aqui dessa nota? Diz o seguinte, é uma hipótese odiosa, na verdade, o Vitor Hunenberg agrediu com a pistola automática aquele que veio lhe prender, que é o Madden, e esse, por sua vez, em defesa própria, feriu o Vitor Hunenberg. E aí, essa ferida ao Vitor Hunenberg, que causa a sua morte. Ou seja, aqui tem um subtexto ainda, uma outra possibilidade de explicar um evento, uma outra hipótese contrafactual presente em um subtexto, vamos dizer assim, da nota que é deixada pelo Yuntsu, feita por um editor. Então, de novo, é outro desses recursos borgenos que causa inquietação. A gente não sabe exatamente qual que é o caminho da narrativa que você vai acabar adotando. Bom, e aí tem algo que é o segredo do Yuntsu. O que é o segredo do Yuntsu? Ele quer informar, ele é um espião, portanto, e ele quer passar para a inteligência do exército alemão a informação de que tem, na cidade de Albert, antes, obviamente, desses eventos acontecerem, uma mobilização de artilharia pesada do exército britânico e, em parte, francês, que está se mobilizando na cidade de Albert. Então, ele tem essa informação. Lembre-se que essa batalha, ela teve, primeiro, um forte aparato de artilharia pesada para minar o campo onde os alemães estavam. E o Yuntsu sabe disso. Ele sabe que os britânicos estão com artilharia pesada na cidade de Albert, se preparando para um avanço militar. E ele tem essa informação e ele quer passar essa informação à frente. O que ele faz? Ele mata alguém com o nome da mesma cidade, ou planeja matar alguém com o nome da mesma cidade, que é o tal do Stephen Albert. Então, o plano que ele executa é para informar o seu chefe de que os britânicos e os franceses estão preparando uma ofensiva bélica da infantaria na área de Somme. Ele vai procurar matar alguém que tenha o mesmo nome para que o seu chefe daí passe essa informação para a frente para que, eventualmente, essa atividade militar seja frustrada, especialmente com um bombardeio previamente por parte do exército alemão. Então, é uma informação de guerra muito relevante, uma informação muito importante que ele tem para passar. Esse é o segredo que ele mantém. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. Como é que ele descobre esse Albert, que tem o mesmo nome da cidade e que ele quer passar essa informação? Ele olha em uma lista telefônica. Ou seja, é um procedimento, isso que eu estou chamando aqui de um lance de dados. Ou seja, para ele escolher o alvo, a pessoa que ele vai matar, ele procura em uma lista telefônica. Por sorte, não era no Brasil, não era Silva, porque, senão, a procura ia ser bastante complicada. Ou não era, sei lá, um Smith, era Albert. Albert talvez seja o nome não tão em contradiço, em províncias da Inglaterra. Mas, de fato, o processo pelo qual ele chega no nome do Stephen Albert é olhando em um guia de telefone. Ele vai lá, olha no guia de telefone, encontra esse nome, vê o endereço e se dirige até a casa desse cidadão, para matá-lo. Para matá-lo. Então, veja que aqui tem um elemento de acaso absolutamente indeterminado. Ou seja, o processo pelo qual ele descobre quem ele vai matar, para seguir o plano de informar o seu chefe de que há uma movimentação na cidade de Albert, é matar alguém que tem esse sobrenome. E ele acha esse nome em um guia de telefone. Agora, cruzando os temas da necessidade e da possibilidade. Em primeiro lugar, e se o bombardeio de Albert, da cidade de Albert, de fato, tivesse acontecido? Numa hipótese de história contrafactual. Bom, eu já chamei a atenção para isso. A gente pode conjecturar num cenário contrafactual, onde, se o Yung Tsun tivesse sido bem-sucedido e, de fato, tivesse obstaculizado, vamos dizer assim, esse avanço militar britânico e francês, avisando os alemães da iminência de um ataque, que os alemães, por sua vez, tivessem executado o bombardeio da posição de Albert, previamente, talvez tivesse sido evitado um morticínio ainda maior de todo esse contingente de pessoas que causou, vamos dizer assim, esse evento trágico da Batalha de Somme. Segundo, Albert é um sinólogo e ele entra nessa história por um mecanismo absolutamente acidental, ou seja, que é essa varredura numa lista telefônica. E é em razão de um acidente, ou seja, desse, de ser o primeiro nome, talvez o único Albert na lista telefônica que ele consulta, é por esse acidente, por algo absolutamente não necessário, portanto, que o Yung Tsun descobre que o romance escrito pelo seu antepassado, do qual ele já tinha conhecimento, e o labirinto que se diz que esse seu antepassado teria construído, são uma e a mesma coisa. Ou seja, esse sinólogo, esse Stephen Albert, ele tem uma interpretação, vamos dizer assim, dessa novela como sendo a novela que cria, vamos dizer assim, esse romance do Borges. E, por último, o Tsui Pen, isso aqui é uma citação, já do conto Borges, o Tsui Pen acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam, ou que secularmente se ignoram, abrange todas as possibilidades. Então, ainda sobre o tema da necessidade da possibilidade, a gente pode fazer um pequeno interlúdio aqui no realismo modal, e pensar em mundos possíveis próximos e distantes, que, ao contrário do realismo modal, por exemplo, do Lewis, esses aqui do Borges mantêm entre si relações causais. Ou seja, a gente sabe que o David Lewis tem essa hipótese um tanto quanto bizarra de achar que você tem o modo de explicar a semântica dos condicionais contrafactuais, é você prover uma semântica de mundos possíveis, onde você, em última instância, para o Lewis, você pode, inclusive, conceber que esses mundos possíveis, eles têm relações entre si de proximidade, e que eles existem simultaneamente, só que, com a diferença, para o Lewis, esses mundos possíveis que existem, eles existem em paralelo, ou seja, eles não têm relações entre si, o que ocorre num mundo não afeta o que ocorre no outro, e no Borges, ou pelo menos no modo como ele interpreta, ou de seu empenho, isso ainda, esses mundos possíveis, não só eles existem em paralelo, mas como eles existem em séries convergentes ou divergentes, ou seja, existem relações entre as coisas que ocorrem nesses diferentes mundos. Agora, o que eu vou chamar aqui de apoteose do possível, vamos dizer assim, que é a explicação que aparece na discussão do Stephen Albert Kuhn e o Hudson sobre o livro do seu antepassado. O que diz essa passagem? Em todas as ficções, cada vez que um homem se enfrenta ou se depara com diversas alternativas, ele opta por uma e elimina as outras. Já na quase inestincável, no caso da ficção, do Tsung-Pen, ele opta simultaneamente por todas. Ou seja, o livro, o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, do Tsung-Pen, todas as possibilidades são simultaneamente escolhidas. Ou seja, a ideia de que você tenha uma espécie de... O livro e o labirinto serem a mesma coisa aqui é porque, bom, esse livro é de tal modo escrito que a cada momento onde na trama ocorre uma possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, na verdade, as duas coisas acontecem. Você tem, por um lado, a trama que vai para a opção de ter feito alguma coisa e, por outro, a trama que vai para a opção de não ter feito aquilo. Ou seja, essas duas coisas correm em paralelo na história. E aí vocês podem imaginar, para qualquer narrativa de agência, onde você tenha opções, opções, e às vezes não são duas, são várias, que todas essas várias possibilidades de fazer ou não fazer, omitir, etc., fazer A, fazer B, fazer C, elas simultaneamente se projetam, vamos dizer assim, no tempo. Ou seja, isso vai formar uma rede de tempos e eventos absolutamente complexa, absolutamente, vamos dizer assim, imprevisível do ponto de vista da completude dessa descrição, o que dá uma certa ideia de uma apoteose do possível. Esse livro, que a princípio o Tsui Pen teria escrito, é um livro que ele atende a todas as possibilidades de uma determinada narrativa, o que, obviamente, é uma tarefa impossível, você executar isso. Agora, eu ainda quero falar de, muito em passão, de um ponto que foi chamado a atenção por esse filósofo, na verdade, é um professor de literatura, Christoph Tzarek, num livro chamado Pensando com Borges, de 2009, e tem o Tzarek que escreveu uma coletânea, na verdade, desse livro, ele escreveu um capítulo que chama A Ficção da Possibilidade. E lá ele tenta falar desse sentimento que aparece para o personagem do conto do Borges, que ele está sempre falando de que, desse instante, senti ao meu redor uma espécie de pululação intangível, ou seja, sempre essa coisa das possibilidades alternativas estarem pululando ao redor, do campo do possível estar sempre afetando e penetrando o campo do atual, ou seja, quando eu estou numa alternadação, eu estou sendo, ao mesmo tempo, tendo a sensação das alternativas possíveis que cercam a minha ação, outros agentes que poderiam estar naquela circunstância, etc. Tem sempre essa, pelo menos em três momentos, vamos dizer assim, o Borges descreve esse personagem como tendo essa sensação, o que ele chama o Tzarek de Swarming Sensation. E ele conecta isso com a discussão que o Heidegger faz, do modo como para o Dasein existe sempre essa abertura para as possibilidades, ou seja, o modo como o ser aí se dá no tempo, ele sempre se desenrola como um horizonte de possibilidades. Eu não tenho, obviamente, a competência, nem o conhecimento suficiente para explorar isso aqui, e eu vou tentar colocar isso em uma outra linguagem, não usando, obviamente, a terminologia do Heidegger, mas usando uma outra terminologia que me é mais, onde eu me sinto mais seguro. Mas eu tenho que confessar que o pouco que eu vou dizer ao final, agora, tem a inspiração nesse artigo do Tzarek e tem a inspiração também nesse conceito de abertura para o possível, vamos dizer assim, que aparece no ser e tempo. Aqui, infelizmente, a gente teria que convidar outra pessoa para falar sobre isso. Eu não sou exatamente o mais indicado. Mas eu quero explorar isso com uma outra, vamos dizer assim, uma outra terminologia. Eu só quero fazer aqui a confissão de que é daqui que está saindo isso. Se eu vou chegar em algo parecido, não creio. Então, agora, vamos dizer assim, a parte final da interpretação que eu quero fazer é dizer, bom, suponha esse mundo do Tsui Pen, onde todas as possibilidades ocorrem simultaneamente. Você tem uma tal complexidade, vamos dizer assim, do cenário da agência, onde todas as possibilidades ocorrem simultaneamente. Quando eu estou de fronte à possibilidade de tomar essa água, tem um curso de evento em que, de fato, eu tomo essa água e um outro curso, bom, e aí se segue uma determinada conexão de eventos. Em uma outra alternativa, eu não tomo essa água e também se segue uma outra série de eventos a partir dessa via e, assim por diante, isso vai se bifurcando para toda a agência dos personagens ou das tramas em que eu estou envolvido. No mundo assim, onde essas coisas ocorrem simultaneamente, paralelamente, em séries convergentes ou divergentes, como é que eu explico a agência? Como é que eu explico a agência desses personagens? Bom, para explicar a agência em qualquer mundo, eu preciso, pelo menos, de quatro elementos. E esses quatro elementos, eu quero ver como é que eles se comportam, vamos dizer assim, no mundo do Suipen, que é o mundo, na verdade, labiríntico da ficção narrada por esse conto O Jardim dos Caminhos que se Bifurca. A primeira condição para a explicação da agência no mundo é que eu tenha que me lembrar, que eu possa, pelo menos, me lembrar do passado. Obviamente que, no conto do Borges, isso aparece em vários momentos, aparece ao final, quando ele diz, eu venci abominavelmente, eu comuniquei a Berlim o nome secreto da cidade que deviam atacar e ontem eles a bombardearam. Então, aqui é a nota do personagem ao final, lembrando do que ele fez, ou seja, que ele, de fato, comunicou a Berlim o nome da cidade de Albrecht. Pois bem, lembrar do passado é um mecanismo pelo qual a gente se projeta num tempo ulterior e rememora eventos da nossa memória episódica. Pois bem, a agência, em última instância, depende, pelo menos, dessa condição, ou seja, para mim, ter uma agência contínua, para mim, ter algo como um agente, eu preciso ter a possibilidade de relembrar das coisas que eu fiz, para que eu possa conectar a série dos eventos e referir toda essa série a uma pessoa, a saber, a mim. O outro ponto que é necessário para a gente pensar a agência é projetar-se no futuro. Ou seja, eu tenho que me colocar indexalmente nos eventos na direção do futuro. Isso ocorre no conto em vários momentos, mas também quando ele diz que ele, ao final desse dia, ele teria a mesma sorte, ou seja, ele morreria. Então, aqui é ele projetando no momento presente como que no futuro ele iria inevitavelmente morrer. Ou seja, essa capacidade, então, de se projetar no futuro, ela também é uma pré-condição, vamos dizer assim, para a explicação da agência. Em terceiro, e aqui já vai um pouquinho, vamos dizer assim, que eu peço para vocês, pelo menos, acreditem em mim, que isso aqui é necessário para a agência, eu tenho que ser possível fazer uma mutação conjectural do passado, ou seja, faz parte da noção de agência eu pensar que eu poderia ter feito diferente do que eu fiz, ou seja, que eu não estava forçado a fazer as coisas do modo como eu fiz, ou seja, que eu tinha alternativas no passado. No conto, isso aparece quando ele diz que não era tem um momento lá onde ele vai procurar o Stephen Albert, ele pega um trem e o capitão Madden está seguindo ele. E por uma diferença muito pouca, muito pequena, na verdade, ele chega no trem, o trem parte, e ele vê na plataforma chegando o Madden. e aí tem um intervalo de meia hora entre o trem que ele partiu e o próximo trem para o mesmo destino, ou seja, então tem um intervalo de meia hora. E ele pensa que se ele não tivesse, nesse intervalo temporal, se ele não tivesse conseguido pegar o trem que ele pegou, nesse momento ele estaria preso ou possivelmente morto. Ou seja, então ele também consegue pensar a mutabilidade do seu, conjectural do seu passado. Como seria o seu presente, a sua atualidade, se ele, por exemplo, não tivesse conseguido chegar no trem um pouco antes do Albert, melhor, do Madden, e não tivesse esse intervalo de meia hora entre o trem e o outro. Então, esse aspecto de poder mudar, alterar conjecturalmente algum aspecto do passado e, por exemplo, a sensação de alívio que ele sente é um típico sentimento contrafactual, também é uma parte importante da explicação que a gente dá para a agência. E, por último, os eventos no futuro, eles têm que ser, de certa maneira, indeterminados. Tem uma passagem lá, pelas tantas, em que o Stephen Albert explica para o Yung Tsun que uma das interpretações da novela do seu antepassado dizia a respeito à ideia de que o tempo se bifurca perpetualmente na direção de inumeráveis futuros. Ou seja, essa ideia de que existe uma indeterminação do futuro é exatamente a ideia de que, para cada indivíduo, você possa ter inumeráveis futuros. ou seja, que do meu estado atual para o meu estado em T0 para o meu estado possível em T1, onde T1 é maior que T0, eu teria que ter outras opções. Eu teria que ter um estágio possível em T1 do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, ou seja, não estou necessariamente determinado a sair do atual para o possível no futuro em somente uma direção. Eu teria mais de uma direção. Pois bem, se a gente agora olha para essas quatro características da explicação da agência. Primeiro, eu tenho que lembrar do passado. Segundo, eu tenho que me projetar no futuro. Terceiro, eu tenho que, se possível, mutar aspectos do que me ocorreu no passado. E, por último, eu tenho que ter uma certa sensação de indeterminação na direção do futuro. E exatamente essa indeterminação na direção do futuro é aquela abertura das possibilidades que vem lá da menção que eu fiz ao Heidegger. Essa sensação de um futuro indeterminado, da abertura das possibilidades no campo do futuro, isso, no mundo do Tzuipen, a gente tem. Por quê? Porque exatamente esses futuros inumeráveis são, em última instância, o resultado da intersecção possível desses tempos que estão correndo paralelos. Agora, como é que eu vou fazer a mutabilidade do passado se eu não sei exatamente nem onde me colocar nesse passado? Já é um problema. E o mesmo problema eu tenho com lembrar esses eventos do passado ou mesmo me projetar no futuro, porque, em última instância, fica, assim, complicado operar essa dimensão quando você tem um universo onde todas as alternativas estão simultaneamente abertas e simultaneamente presentes. Ou seja, explicar a agência, em última instância, no mundo do Tzuipen é uma impossibilidade. Ou seja, por que as coisas ocorrem? Por que os agentes são responsáveis? Qual a eficácia causal de uma ação na série dos eventos futuros? Se, de fato, a ação do Yuntsun se refere aos episódios de junho da véspera da Batalha de Somme ou a um outro universo onde essa batalha não aconteceu em junho, como a antevéspera não aconteceu em junho e sim ao final de julho, como, vamos dizer assim, a gente pode inferir do primeiro parágrafo do conto, a gente não sabe exatamente como projetar isso. Ou seja, tudo isso fica mais complicado. Em última instância, a gente não tem como, no caso do mundo do Tzuipen, que é esse mundo do labirinto, do jardim dos caminhos que se bifurcam, você não tem como executar essa operação de mental time travel em séries que são por vezes paralelas, por vezes convergentes ou por vezes divergentes. Ou seja, essa operação mental de mental time travel que está, vamos dizer assim, operando naquelas quatro dimensões, seja na mutabilidade do passado, seja na sensação de indeterminação no futuro, seja na capacidade de me projetar no futuro, seja de uma forma indeterminada ou não, ou da capacidade de lembrar do passado, no mundo do Tzuipen, essa operação mental ela simplesmente colapsa, ela simplesmente não funciona. Não é, digamos assim, biologicamente realizável dado a ontologia desse mundo. Nós teremos que ter outra capacidade, que não a nossa, para poder executar isso com as características que esse mundo do Tzuipen tem. Aí, eu disse que eu ia explicar um pouco da estranheza de Le Borges. A estranheza de Le Borges, em última instância, se vocês compram o que eu disse até agora, é a experiência de fazer essas projeções para o futuro, para o passado. Na leitura do texto, na projeção dessa mental time travel nos personagens do Borges, é como se você estivesse executando essa função dentro de labirintos, onde você não sabe nem por onde você entrou, muito menos por onde você vai sair. Ou seja, as intrincasões do texto borgesano, como, por exemplo, essas notas de rodapé, como, por exemplo, essas citações que você sabe que são, se são errôneas ou não, essas indeterminações, vamos dizer assim, para fixação, por exemplo, se um livro está sendo citado ou está sendo inventado, se o autor que está sendo projetado ali é, de fato, um autor que existe ou não, se existe, qual, de fato, a factibilidade daquela citação que está sendo feita. São vários mecanismos narrativos que acabam provocando esse colapso da capacidade de projetar temporalmente a leitura no acompanhamento dos personagens do texto. a gente pode, obviamente que a tarefa agora seria, se eu quero generalizar essa tese, eu teria que pegar e explicar essa estranheza em outros textos do Borges. Mas eu quero crer que, pelo menos, do pouco que eu conheço, quase todos os textos do Borges que até então eu já consegui ler, pelo menos os textos em prosa, não estou aplicando isso à poesia, obviamente, não estou aplicando isso aos ensaios, estou aplicando aos contos, especialmente, me parece sensato pensar que sempre você tem essa estrutura de caminhos alternativos para a narrativa que estão sendo sugeridos ao tempo todo e que, em última instância, causam esse colapso modal, isso que eu estou chamando de labirintos modais entre necessidade e possibilidade, que, por última instância, vamos dizer assim, colocam em nós um peso cognitivo muito alto, onde você não consegue exatamente projetar e situar os personagens nessas narrativas paralelas que o texto está sugerindo. Bom, não é exatamente uma explicação das mais simples, eu reconheço, mas é a que eu posso oferecer para vocês, que é, pelo menos, que, para mim, explica a estranheza que eu tenho quando eu estou lendo os textos do Borges. Era isso. Obrigado.